Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Nesse final de semana aconteceu a 12ª edição do Festival Moto Brasil 2024 aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá nesse evento super bacana, fazendo a cobertura de parte do evento. Conversei com os expositores, passei pelos estandes e falei com os visitantes. O resultado dessa cobertura vocês vão acompanhar ao longo dos dias. Eu visitei o estande do Corpo de Bombeiro, da Kawasaki, da Bajage, da Suzuki, da BMW, da Harley-Davidson, da Honda e da Yamaha. Também de antemão eu quero agradecer aos expositores que tiveram tempo para conversar com o canal Brasil Duas Rodas. O bacana é que eu apresentava para eles sobre o Brasil Duas Rodas, falava que era um canal pequeno, sem grandes expressões em redes sociais. E mesmo assim, o pessoal que estava fazendo essas exposições, que estavam fazendo a sua divulgação dos seus produtos e serviços lá, conversavam com a gente numa boa, super tranquilo, super solícito. Então eu só tenho a agradecer a todos os expositores que pararam e conversaram e se deram tempo com a gente. E nesse episódio eu vou apresentar para você a visita que nós fizemos no estande da Kawasaki. Eu estive lá e conversei com a Jéssica e ela apresentou para a gente um pouco do que a Kawasaki levou para o Festival Moto Brasil. Além disso, claro, ela apresentou para a gente as motos mais conhecidas e desejadas pelo público no festival. E o resultado você confere agora. Música 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 Fala pessoal, a gente aqui está no estande da Kawasaki. Eu estou aqui com a Jéssica e vai falar um pouquinho sobre a participação da Kawasaki aqui do Festival Moto Brasil 2024. Jéssica, por favor, fala um pouquinho sobre a participação da Kawasaki aqui no Festival Moto Brasil. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Jéssica, né, aqui da Kawasaki. Como vocês sabem, é uma marca mais consolidada no mercado, né? A gente tem aqui o carro-chefe que é a Vulcan, que todo mundo já conhece. É uma marca muito modelo SE que tem aqui. É a cinza com detalhes em verde, tá? 650 cilindradas, um modelo que não é visado. E além dela eu tenho outras marcas, outros modelos aqui. Jéssica, deixa eu te perguntar, perdoe. O que a Kawasaki ela trouxe de lançamento de novidade aqui no Brasil? Lançamento, claro, eu ia chegar nisso. Nesse festival. Claro, vamos lá. De lançamento a Kawasaki tem agora a linha das 500. Eliminator 500, Z500 e Ninja 500. Todas elas são 51 cavalos, dois cilindros, tá? Um lote bem potente, vocês não vão se sentir vibrar tanto em estrada. Tanto para o dia a dia, quanto para você fazer um passeio mais longo, te atende legal. A nível de tecnologia, o que ela tem de diferencial para essa categoria? Claro, Ninja 500 veio com chave presencial, é a única moto que vem com chave presencial aqui na Kawasaki. Essa daqui, né? Ninja 500. Esse modelo aqui em específico não, esse aqui é o de entrada, tá? De entrada. Isso, esse aqui é de entrada. Mas é da linha 500, né? Ninja 500. Lançamento, acabou de chegar, tá? Pai nelzinho digital, 51 cavalos, levinha, dois cilindros também. E eu tenho outro modelo dela que é o KRT, que é o top de linha, tá? Ela vem com chave presencial, embreagem assistida e deslizante, isso. Full LED e painelzinho TFT. Essa é a modelo aqui, tá? E tem ele aqui para mostrar para a gente? Não tenho, não veio. Não deu tempo de chegar de fato. Da linha 500, tem outras aqui para a gente mostrar? Tem uma Z500 aqui, claro. Fala um pouquinho, Jéssica, sobre essa Z500 aqui para a gente, com o público lá que está assistindo, visualizar um pouquinho. Claro. O que ela tem de diferencial para aquela lá? Z500 é a mesma motorização, a mesma premissa, tá? Essa daqui é a de entrada, tá? Painelzinho também digital, assim como na Ninja 500. Tem uma outra, essa aqui é a normal. E tem a versão SE. Você tem SE? Não tenho, não deu tempo de chegar de fábrica, tá? A SE, painel TFT, full LED. O acabamento dela é diferente, né? Ela é preta com as rodas verdes. Qual é o torque dessa motocicleta? 4,4. Ela é toda em full LED? Full LED, não. Só... A lojinha mesmo. Só a... O farol. Aqui só a lojinhas ainda. Na versão SE, ela vem full LED. Agora a gente também está no outro modelo também, da linha 500, não é isso? 500, isso. Olha um pouquinho esse modelo aqui. Ela parece um pouquinho... É uma moto mais voltada, estilo custom, não é isso? Isso, isso. É um estilo mais custom, tá? Full LED também, mesmo motorização das duas, tanto a Ninja quanto a Z, tá? Bacana. Super levinha e não é visada, tá? Bacana. O escapamento dela é bonito, né? Olha. Ela vem pra cá, assim, ó. E ela vem com... Eu sei que é mais complicado, mas ela vem com algum acessório de fábrica, tem algum diferencial, vocês oferecem algum acessório? Não, essa daqui é o modelo de entrada, tá? Ah. Eu tenho um modelo laranja, que é uma versão um pouquinho mais completa, que vem com um carregador de celular aqui nessa parte, proteção aqui nas bengalas e uma carenagem no farol, tá? É a única diferença. O resto de motorização, ciclística, tudo igualzinho. Tô bacana. Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre a linha da Versys 300. Vamos começar por esse modelo aqui, Jéssica? Claro. Esse modelo aqui eu achei ele muito bonito. Fala um pouquinho sobre esse modelo aqui. É uma Versys X... Deixa eu mostrar a linha daquela ali, ó, pra gente? Eu gostei muito dessa daqui. Isso, que é a versão. Fala um pouquinho de diferencial dessa pra essa aqui, porque as duas são 300X, certo? E essa aqui eu vi que é um pouco mais completa. Qual é o diferencial desse modelo pra esse outro modelo aqui? O único diferencial são os acessórios, tá? São os dois baulhetos laterais, que já vem nela, de fábrica, tá? Estão fechados. Faróis de milha, que já são homologados de fábrica, então você não precisa mudar no documento, caso você queira instalar. Vem o protetor de motor, protetor de mãos. E aqui na frente, você vai ver aqui, tomadinha 12 volts. Aonde fica? Aqui do ladinho ali. Isso. E cavalete central também. Inclusive, tá no central aqui. Essa bolha, ela é ajustável, ela é fixa? Não, ela é fixa. Ela é fixa. Nas versões 650 e 1000, elas são ajustáveis. São ajustáveis, né? E caso você queira instalar algumas coisas na outra versão, né? Pode também, sem problema. Também, vocês comercializam separadamente. Bom, já, se a gente falar um pouquinho sobre os lançamentos que a Kawasaki trouxe para esse festival aqui, queria falar que você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre o pós-venda, como é que é esse pós-venda, como é que é que o comparador pode chegar na Kawasaki e encontrar e vai ter susto para poder fazer as revisões, as manutenções, encontrar peças. Pessoal, para mim, já que é uma linha premium, então a gente, às vezes, fica com receio de comprar, não por causa da marca em si, mas muito pelo pós-venda, né? Você tem que falar um pouquinho com a gente sobre isso? É, o pós-venda é top, tá? Tem peças, tranquilo. Em questão de revisão, não vai tomar susto, porque as revisões são todas estabeladas. Inclusive, a gente consegue falar isso na hora da negociação mesmo. Tem uma tabela lá, com os valores estão certinhos. Isenção de mão de obra na primeira e na quarta revisão, tá? Em todos os modelos aqui, tá? E você não vai tomar susto com nada, nem troféu. E aonde a Kawasaki fica aqui no Rio? Fica na Barra. Faça um endereço para a gente, quem estiver interessado, vai procurar quem aonde? Claro, fica na Barra da Tijuca, tá? Na altura do 1700, Avenida das Américas. Só me procurar, só a Jéssica, sou a vendedora lá, tá bom? Vamos mostrar um pouquinho mais sobre alguns modelos aqui da Avenida Kawasaki. Agradeço, Jéssica, muito obrigado pela entrevista aqui do Brasil 2 Rodas. Agradeço, Jéssica, muito obrigado pela entrevista aqui do Brasil 2 Rodas.